Fala galera, eu resolvi fazer esse vídeo, nós estamos na semana do Melio Experience e não, não é verdade, eu não resolvi parar de vender no Mercado Livre, não é verdade, eu não vou abandonar os Marketplace e eu quis colocar esse título porque, pra vocês verem como muita gente tenta se promover com situações desse jeito, muita gente tenta se promover, às vezes porque tá frustrado, muita gente tenta se promover porque não tá conseguindo obter sucesso, tá? E fica colocando chamadas assim pra que vocês realmente entrem na pilha e muitas pessoas que às vezes não tem os problemas, começam a interpretar aqueles problemas como deles e isso é muito sério, eu tenho visto demais, tá? Que a situação, a gente não tá feliz 100% com tudo que tá acontecendo, principalmente hoje a gente falando de Mercado Livre, sim, nós não estamos felizes com tudo que tá acontecendo, tá? Eles tão passando por um momento de transição, a gente espera que essa transição e essas ações acabem logo, porque tem prejudicado demais a gente desse lado e também tem prejudicado a eles, eles têm perdido vendas, as vendas têm sido canceladas, tem prejudicado com relação aos clientes, a gente sabe disso, tá? A gente sabe disso, mas hoje eu queria alertar você, alertar você, porque 99% das pessoas... Ah, eu vou pôr 98%, 98% das pessoas que postam em Facebook, postam no YouTube, postam em Instagram, ah, não vendo mais daquela porcaria, ah, não quero mais vender nos marketplaces, ah, agora partiu ter minha loja, tal, eu acho válido, tá? Você ter a sua loja, eu acho válido você estar em todos os marketplaces, eu falo muito disso, tá? Mas toma cuidado, porque 98% dessas pessoas não vão deixar de vender nos marketplaces, ok? Não vão deixar de vender. Então 1%, 98% dessas pessoas não deixam de vender, 1% dessas pessoas estão realmente falando a verdade e vão deixar de vender e o outro 1%, sei lá, foi bloqueado, teve algum motivo aí e a pessoa já não quer mais vender, tá certo? E ela aproveita isso pra tentar arrastar o maior número de pessoas pra dentro do seu buraco. Isso eu não tô falando porque eu puxo o saco do mercado livre ou porque eu puxo o saco de qualquer marketplace. Isso eu tô falando porque eu quero que as pessoas pensem no seu negócio, tá? No seu negócio. Ah, eu não tô satisfeito com algo, vai buscar uma solução. Quando a gente não tá satisfeito com alguma mudança, a gente tem que ir pra outros lugares. E isso é uma coisa que até pessoas lá de dentro mesmo, de todos os marketplaces, dizem que você não tem que estar em um só marketplace. A vantagem do marketplace é você tá em todos, em todos os marketplaces, tá? A vantagem de ter sua loja virtual tem várias vantagens também, mas você tem algumas desvantagens que você vai ter que remar muito pra ela começar a dar resultado. Então esteja em todos os lugares. Aprenda a calcular corretamente o seu preço de venda e esteja em todos os lugares, tá? Eu queria só parar um pouquinho agora e eu vou dar 3 recados super importantes pra vocês, tá? O primeiro tá chegando o Melly Experience sábado, vamos nos encontrar lá. Esse é um outro ponto que eu acho que todo mundo que tiver condições e que venda no Mercado Livre deveria estar no evento, tá? Porque você tem inúmeros vendedores fazendo networking, você tem inúmeras empresas ali pra você conhecer, você tem funcionários do Melly pra tratar o seu caso, às vezes que você não tá tendo uma solução. Então muita gente me pergunta ali como que eu trato, ah, eu tenho uma marca que eu quero ser loja oficial. Ah, eu tenho uma condição que eu preciso liberar alguma coisa, ah, eu fui bloqueado injustamente, ah, tem um problema com o PPPI. Lá vão ter funcionários de todas as esferas do Mercado Livre, tá? Então é um evento muito importante. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado, e nós vamos estar lá, eu, Alex, Gil, vamos estar a galera toda lá. O segundo recado que eu quero dar pra vocês é que na sexta-feira, agora 8 horas da noite, nós vamos estar no Bar Brama, é isso mesmo. Então nós vamos marcar o encontro dos vendedores. O ano passado já foi bem legal, eu particularmente não participei, mas o pessoal se reuniu, então o Marcião da Fábrica Web, o Sérgio Chio, o pessoal tá organizando um encontro de vendedores no Bar Brama. Eu tô confirmado, minha esposa tá confirmado, nós vamos, tá, nesse encontro. Vai ser muito bacana. Agora uma novidade, tá? Ontem o VIT da B-Commerce me procurou e ele me deu 5 ingressos, assim fica 10, né? Então ele me deu 5 ingressos pra sortear pro Mel Experience. Sim, isso mesmo, tá? Então ele me passou 5 ingressos. O sorteio eu vou fazer ele na quinta-feira. Então fica ligado que eu vou postar esse sorteio, o resultado lá no Instagram. Então entra no IGTV aqui embaixo lá no Instagram e eu vou subir um vídeo no IGTV falando desse sorteio, onde nós vamos dar 5 ingressos, tá? A B-Commerce tá contribuindo com isso. E além disso, eu já vou deixar aqui embaixo também o cupom de 20% de desconto pra você aproveitar desse desconto que a B-Commerce também tá concedendo pra você poder comprar o seu ingresso. Os dois estão aqui embaixo. Voltando ao nosso vídeo, tá? Enquanto muita gente tá insatisfeita, e eu sei que eu também não tô 100% satisfeito com essa situação, a situação das tarifas foi melhor pra um, melhor pra outro, facilitou pra um lado, facilitou pro outro. Alguns benefícios aconteceram. A gente sabe que tá tendo um bug de carrinho, isso tomara que seja resolvido porque muitos produtos não tão entrando mais no carrinho, e segundo eles isso é um bug, isso vai melhorar. Mas tem muita gente performando legal, tem muita gente conseguindo ainda ter o seu resultado dentro do Melly. Eu particularmente tenho 40% da minha receita vinda do Mercado Livre, tá? 60% dela hoje não mais, eu tô em vários marketplaces justamente pra isso. Mas, então é um canal de venda excelente. Não tem como a gente descartar esse canal de venda. Assim como a gente não pode descartar nenhum canal de venda. Se é um canal de venda onde você só paga quando você vende, você tem que tá nesse canal, tá certo? Então, como eu sei que a gente vai ter muito comentário de cara falando abobrinha aqui embaixo, quem tiver tendo resultado e conseguindo performar no Mercado Livre e que não pretende abandonar marketplaces e nada disso, comentem aqui embaixo, porque aí a gente vai dando uma balanceada na galera que vai me falar que eu, ah, você é coxinha, ah, você é patrocinado pelo Mercado Livre. Não, tá? Eu nunca ganhei um real do Mercado Livre pra falar do Mercado Livre. Na verdade, eu já ganhei vários reais junto com o Mercado Livre e ele também já ganhou vários reais comigo, porque eu vendo no Mercado Livre há 10 anos e meio. E eu não pretendo sair do Mercado Livre, tá? Eu não pretendo sair do Marketplace. Sim, eu estou montando uma operação de uma loja virtual onde eu não vou trabalhar os produtos que eu trabalho nos Marketplace, vão ser outros produtos, tá? Vai ser uma loja virtual extremamente nichada que eu vou fazer, tá? Seguindo as dicas do grande mago do The Loja Virtual, o Mário Seu Gênio. Então, aproveitem, aproveitem e cuidem do seu negócio, parem de olhar pro lado. Se o Facebook te deprime, saiam do Facebook e façam o seu negócio, façam o seu destino, façam o seu resultado, tá certo? Não posso deixar, não posso esquecer, né, de falar do nosso evento Profissão E-Commerce Conferência que vai acontecer em outubro, final de outubro, o link tá aqui embaixo. Alexandre Nogueira, Gilmar Teobaldi, Alex Moro, Márcio Eugênio já confirmado. Temos confirmação do Diego Fazani da E-Commerce, que vai dar uma super palestra sobre Facebook Ads e tem muita coisa bacana vindo por aí, tá? Toda semana nós vamos fazer live com um convidado diferente. Ontem a live foi com o Super Conrado Adolfo, mito gênio demais da parte de marketing, ele entende o comportamento das pessoas, ele entende o que faz as pessoas venderem, depende se você vende em marketplace, se você vende na sua loja, se você vende no seu comércio físico, foi muito bacana. Se você não assistiu também, tem a oportunidade de assistir a reprise aqui embaixo, tá certo? Então, vamos que vamos, um grande abraço pra você, cuida do teu negócio, faz o teu negócio, faz o seu destino, porque ninguém vai fazer por você. O que você tem que fazer, só você pode fazer por você. Um grande abraço, valeu!